Música Bem vindos a mais um chapéu do presto especial E dessa vez a um especial promoção É a primeira vez que eu vou fazer uma promoção no site E a ideia é tentar Tentar fazer crescer o canal Ele tem pouco mais de um ano Que eu estou fazendo, publicando Esses vídeos do Chapéu do Presto Já há um pouco mais de tempo eu publico Algumas palestras que eu participei Seja no dia do quadrinho nacional Na Fast Comics, na Comic Con Ou qualquer outro evento que eu tenha participado Eu já vim publicando antes Eu faço uma edição bem simplesinha Só para divulgar Só para as pessoas poderem assistir depois Pessoas que não foram assistir Ou deixar pelo menos o registro Para futuramente alguém quiser Fazer alguma pesquisa Conhecer algum autor Conhecer algum tema Mas de um ano para cá eu estou fazendo esse Chapéu do Presto Comigo apresentando algum quadrinho Filme Seriado Alguma coisa assim Como o canal é pequeno Tem só 80 inscritos A ideia é fazer ele Não digo bombar Mas ele crescer um pouquinho Então A partir do momento que esse vídeo for publicado Até o fim de janeiro Vai rolar essa promoção No qual eu preciso que publique Algum episódio Do Algum vídeo que eu tenha publicado No meu No Chapéu do Presto Eu quero que Precisa compartilhar Um vídeo qualquer Também precisa compartilhar Esse vídeo promocional Colocando Compartilha no Facebook Colocando 3 Destacando 3 amigos Para essas pessoas poderem ver Não que elas vão assistir Mas pelo menos Essa é a minha esperança Que elas Que outras pessoas assistam E aí E aí no final Depois Aqui embaixo Na descrição Eu vou colocar Exatamente como fazer Essa Como são Como são as etapas Mas A ideia principal É compartilhar um vídeo Um vídeo meu Que vocês tenham gostado Compartilhar esse vídeo promocional Colocar 3 nomes Dentro do compartilhamento Os compartilhamentos tem que ser Tem que ser De forma pública Até para eu poder Poder ver Depois eu vou pegar esses nomes Colocar num lugar E E fazer um sorteio Mas é assim Se a gente fizer Tem 3 3 pacotes O sorteio São esses 4 DVDs É um pacote Tem King Kong A Múmia Hellboy 2 E o E o primeiro filme do Hulk Sim, eu gosto do primeiro filme do Hulk Esses Tem esse pacote Tem esse pacote de DVDs Tem o pacote Da Convergência Da DC Vai ter algumas revistas Sociedade da Justiça A Liga da Justiça Internacional Superman E o Gavião Negro E o pacote das Guerras Secretas Marvel Que aí tem mais revista Guardiões da Galáxia Esquadrão Sinistro Futuro Imperfeito Guerra das Armaduras Inumanos Homem-Aranha Renove Seus Votos E Era de Ultro E Zumbis Marvel São 3 pacotes Quer dizer que vou sortear 3 pessoas Mas Só Se chegar a um número específico É assim A gente tem 80 pessoas 80 inscritos Se chegar a 100 inscritos Eu vou fazer um sorteio Se chegar a 150 inscritos Eu vou fazer 2 sorteios Vão ser 2 pessoas sorteadas E se chegar a 200 inscritos Eu vou sortear 3 pessoas Esse sorteio vai ser aleatório Por um programa do próprio Facebook E aí ele vai gerar Primeiro, segundo, terceiro colocado Eu vejo se as pessoas Fizeram compartilhamento Colocaram os 3 amigos No No Dentro do compartilhamento Comente aqui também Fala Participando Pelo menos Para eu poder Ir atrás de vocês E Se a gente chegar no final No final de janeiro Ou no último vídeo de janeiro Eu vou Eu vou ver quantas pessoas tem E vou revelar Quem vai ser Quem vai vencer No primeiro colocado Vai escolher Entre os 3 Entre os 3 pacotes O segundo colocado Vai escolher o segundo pacote E o terceiro colocado Vai ficar com Com o terceiro pacote Que sobrar Então é isso Lancei esse desafio Vamos ver se esse canal Cresce Nem que seja Um pouquinho E Boa sorte Compartilhem E a sorte está lançada Até o próximo vídeo